Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Survive Mars aqui no canal do Aki, mais prazer em ter vocês comigo. E galera, eu tô gravando esse episódio aqui ao vivo, se você não faz parte da plataforma roxa, o link tá aqui na descrição, é só clicar e se inscrever. Vem pra cá, que lives acontecem nas sextas e sábados, vai ser um prazer ter vocês aqui comigo. E galera, nós estamos continuando a nossa campanha aqui, eu mandei no meu foguete pra uma expedição, daqui a pouco ele vai voltar. E uma das coisas que eu reparei aqui, galera, é o seguinte, eu tô com um monte de anomalia que eu não pesquisei, então vamos pesquisar isso aqui. Aqui, por favor. E daí aqui. Cadê? Tinha outra, não tinha? Não tinha? Aqui. E daí aqui. Pronto. Por favor, faça isso. Cadê você? Você já tá aqui embaixo, inclusive. Vai lá, pesquisa essas anomalias e bota. Anomalia sempre é bom, aquilo ali vai me dar um boost de pesquisa, maravilhoso. Nesse momento, nós estamos produzindo quase 800 pontos de pesquisa, o que é muito bom também. Sem financiar nada, né, porque é melhor ainda. Os caras chegam, beleza. Vem pra cá, foguete. Mentira, você. Índia não está mais oferecendo. Índia não está mais oferecendo, tá bom. Ok. Ah, uma das coisas que eu deveria fazer, tá? Eu já deveria ter feito isso. É justamente nossa rota de comércio. Como que faz mesmo? Vem aqui, plataforma de comércio. Beleza. Eu já deveria estar fazendo isso aqui, galera. Plataforma de comércio pode nos ajudar aqui. A gente pode começar a oferecer coisas para as outras nações e, de repente, isso pode nos interessar, tá? Então, os caras chegaram, um monte de drone chegou, né? Boa, ok. Já pegou um monte de trem ali, já colocou no negócio e vambora. Ah, é muito bom. Permite a exportação aí, porque eu vou para a terra agora. Vou trazer mais gente. Eu tenho espaço para mais gente? Tenho. Eu tenho pelo menos mais 14 de espaço aqui. Eventualmente, eu vou ter que habilitar esse domo aqui, tá, galera? Eventualmente, eu vou ter que habilitar esse domo. Então, por enquanto, está tranquilo. Cara, esse foguete ali não chega lá embaixo, né? Ele não chega aqui. Não tem problema, não. Preciso de alguns lugares aqui sem especialização. Eu preciso de cientistas, preciso de engenheiros. E se der, eu preciso de dois geólogos. Não é exatamente obrigatório os geólogos, mas seria interessante. 1250 de pesquisa, maravilhoso. Estou muito bem de recurso, não estou bem de polímero. Eu vou precisar de outra bateria, provavelmente. Se bem que nós estamos pesquisando na bateria nova, né? Levantamento planetário. Não. Cara, tira isso aqui. Aí eu coloco por último. Compressão de armazém. Isso aqui é maravilhoso. E depois o acumulador atômico. Vai ser muito lindo o acumulador atômico, galera. Vai ser muito bom. Porque ele dá um bust na sua energia de forma expressiva. Vai ser bem interessante. Ok, e aí? Quase pronto. Quase lotado. Mais algumas coisas aí. Ok, só vai. Partiu terra. Vamos trazer pessoas. Uma das coisas que eu adoraria seria comprar mais um foguete. Tá, galera? Mais um foguete que seria lindo. Tem bastante combustível até. Envantamento planetário. Boa. Seis novas anomalias. Onde elas estão? Tô vendo essas anomalias não, viu? Tem anomalia nenhuma aí não, viu? Não vou mentir, mas não tem nada aí. Tá de boa. Beleza. Mais mil de ciência. Lindo. Como eu disse, galera. Correr atrás de ciência dentro desse jogo é muito bom. Porque você ganha muitos boosts de tecnologia. Tem colonistas de terra. Ah, tá zoando. Como assim tá sem conforto? Isso é o quê? Isso é um botânico. Obviamente é um botânico. Obviamente. Tipo, botânico é uma das coisas mais difíceis de se conseguir no jogo. Obviamente o que o cara é? Botânico. A qualidade do solo tá em 60. Talvez eu devesse fazer soja, soja e batata. Soja, soja e batata é uma boa. Isso aqui é lento e tudo mais, mas eu consigo recuperar o solo. Setor escaneado, um pouquinho de recurso ali e tal. O que é isso? Anomalia. Ok? Cadê o explorador? Eventualmente você vem aqui. Boa. Setor explorado, com sucesso. Ok? Colômbio com saudade. Rota de comércio. Você quer dar metal por concreto? Ah, não. É bastante concreto. Sorry, não quero. De uma linha analisada. Beleza. Aqui, galera, dá pra eu escolher qual recurso eu quero exportar. Então eu posso exportar concreto, sem problemas. Importar. Nós podemos importar polímero. Deve fazer isso aqui. Quantidade de importação. Vamos diminuir aqui um pouquinho. Trinta. Trinta tá tranquilo. Próxima resposta de zero horas. Tá ruim. Tá ruim. Ó, a galera ofereceu. Beleza. Eu aceito. Maravilhoso. Traz aí. Traz aí que é nóis. Foi bom. Galera, aqui os concreto. Beleza. Concreto eu tenho, tipo, infinito aqui. Então tá bem de boa. Cadê nosso foguete? Mais 91. Tá quase chegando lá. A gente vai fazer uma grana com a exportação. Cadê? Então vai. Que isso? Ah, a galera veio aqui buscar. Eles ainda vieram aqui buscar os negócios. Opa, pera. Um milhão. Um bilhão. Uau, boa. E mais tecnologia. Lindo, 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 lindo. Vamos pegar mais passageiros, galera. Ah, por que de passageiros? Ah, tenho três centímetros. Pera. Não, não, não. Deixa eu olhar aqui direitinho. Vamos olhar, galera. Salvo engano, aqui cabe mais um, né? Pera. É isso mesmo? É isso mesmo? Não tenho absoluta certeza. Mas aqui cabe mais um negócio de pesquisa? Cadê? Um bar espacial. What the fuck? Cadê o negócio de pesquisa? Aqui, laboratório de pesquisa. Cabe e sobra um espaçozinho ali. Tá, então vamos construir. E aqui sobra um espaço para conectar os domos. Cadê? Cadê, cadê, cadê? Aqui. Não. Aqui. Não. Aqui. Não. Aqui. Aí. Pronto. É, de fato sobra. Perdão, galera. Posso conectar de cá também. Tá bom. Então isso tá tranquilo. Beleza. Então deixa eu conectar aí. Deixa eu fazer o outro laboratório. O que significa que eu posso trazer mais cientistas ainda. Que é maravilhoso. Eu preciso de várias pessoas sem especialização. Muitas. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Cinco. Eu preciso de dez pessoas sem especialização. Uau. Ah, eu preciso de dez pessoas sem especialização. Fala sério. Tá bom. Pode ser. Eu disse isso aqui. Vamos. Vou com dois cientistas. Adoraria trazer esse botão. É, eu vou trazer. Dois cientistas e pessoas sem especialização, por favor. Informa, né? De glutão. Pode ser. Informa. Beleza. Jogador. Não. Jogador não. Resiliente. Pode ser. Festeiro. Não. Festeiro não. Trabalhador compulsivo. Pode ser. Entusiasmo sexo. Pode ser. Hello there. Seja bem-vindo, senhor Newton Mendes. Obrigado pelo fórum, meu querido. Pera. Já passou uma pessoa aqui. Trabalhador compulsivo. Jogador. É. Jogador não é bom, cara. É trabalhador compulsivo, mas é jogador. Então não rola. Então, esses doze aqui. É isso. Tem um turista perdido aqui no meio. Não, não quero trazer turista, pô. Eles não vão me agregar em nada. Seria nerd entusiasta. Isso aqui é bom. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tá bom. É isso. Só vem. Pum. Lança. É nóis. Beleza. Meu polímero tá quase chegando. Boa. Lindo. Ai. Trinta concretos por quinze polímeros. É tipo... É lindo isso aqui. Fala sério. Carrega lá, galera. Amo esse jogo. Tá com a DLC Green Planets? Estou, meu querido. Em algum momento a gente vai começar a fazer nossa... Nossa terraformação aqui. Eu só não tô rushando ela ainda. Galera, vai escanear uma anomalha planetária. Tá bom. Escaneia lá. É nóis. Um monte de coisa inoperante aqui que é ruim. Mas a gente tá trazendo um monte de gente. Então vai dar certo. Vamos começar a pensar o que a gente vai colocar aqui dentro desse domo, tá galera? Vamos começar a pensar. Esse domo aqui, eu quero... Vamos colocar vários complexos habitacionais. Um. Dois. Beleza. Na verdade, vamos com três complexos habitacionais. Três complexos. Beleza. Eu provavelmente vou colocar uma creche aqui, hein? Eventualmente a gente vai precisar. Um playground. Pode ser. Escola eu tenho aqui. Universidade eu tenho também. Laboratório de pesquisa eu tenho. Acho que eu não preciso de mais nada. Talvez o complexo de cassinos seria interessante se ter. Porque eu não tenho, tá? Complexo de cassino. Poxa, segurança não seria ruim. A gente não tem em lugar nenhum. Deixa aí. Ahn... Isso só, basicamente, tá? Basicamente o que eu preciso, preciso... São essas coisas, hein? O restante agora... É só pra complementar. É, basicamente é isso. Basicamente é isso. Ah, uma das coisas que eu quero fazer... É que eu preciso fazer. É a nossa produção aqui de... Polímero. E eu vou colocar essa fábrica de polímero aqui próxima mesmo. Na verdade deveria ser por aqui, né? Deveria ser aqui. É, vamos conectar ela aqui. E vamos conectar a conduto. O dutuzinho. Ok. Conecta aí, bota. Aqui vai estar faltando gente. Tudo bem. Vou habilitar os dois negócios ali. E vamos colocar só especialistas, por favor. Ok. Ah... Não preciso de... Pera. Não, não, não. Tá bom. Ok. Nem eu sabia que tinha tanta gente aqui assim. Ah, não sei se ele não tá carregado com o negócio. Ah, tá descarregando os recursos agora. Boa. O quê? Tá bom. Só vai. Beleza. Então, setor escaneado, sem recurso, ok? Tem uma anomalia... Tem uma avaliação do planeta azul que se encontra o olho. E a opção tipo L, casa inteligente. Boa. O que é isso aqui? Ah, tem uma vista aqui. Boa, boa, boa. Vista é bom. Vista não é ruim. O problema é que ela tá longe. Isso aqui tá bem longe. Isso aqui. Isso aqui não... Não necessariamente o domo daqui vai estar conectado com o domo daqui. Ah. Uma das coisas que nós não pegamos ainda, galera, são os drones voadores. Ajudaria infinito se isso acontecesse. Vamos conectar isso aqui. Eu quero... Por que raio de motivo você não quer ver? Não consigo conectar. What? É, até aqui deu. Bom, pronto. Conecta. É nóis. O domo conectado. Eu vou esperar isso reconstruir. Tá de boa. Ah, eu não vou ativar isso aqui ainda. Eu não preciso desse complexo ainda. Posso trazer várias pessoas por enquanto. Antes de encher isso aqui. Ah, terra formada demora muito. Mas é... Mas é bom trabalhar na produção de água o quanto antes. Eu tenho bastante água até. Eu tenho água aqui, ó. Eu tenho água aqui. Essa água aqui tá bem boa de se pegar. Tá vendo? Tá num grau mediano e tudo mais. Essa aqui dá um pouco mais de trabalho. Mas... E por enquanto é isso. Uau. Pera. What? Uou. Pera. Isso aqui não tá desligado? Tá desligado, não tá? Tá. E mesmo assim eu tô gastando esse monte de energia. Uau. Pera aí. Vamos colocar mais uns painéis solares aqui. Mais alguns painéis solares aqui. Boa. Ah... Eu acho... Uau. Não evolui isso aqui ainda. Sério. Ah... Vou colocar mais uma turbinazinha. Turbina aqui. Tem que ir com calma. Tem que ir tranquilo. Beleza. Ah... O que mais que eu quero? Água. Falando em água, olha aqui, ó. Olha a água faltando aqui, galera. Isso aqui... Salvo engano... É, eu consigo aprimorar, sim. Desiprodução. Vai produzir... Vai consumir mais energia. E o custo de construção é dois daqueles recursos ali. Beleza. Então aprimora aí. Aprimora aí, boa. Só aprimora. Só de aprimorar já vai dar, galera. Ok. Cara, tem uma tecnologia inovadora que faz os painéis solares captarem luz solar durante a noite. Ainda não apareceu pra mim. Chega aqui. Nós temos as casas necessárias. Isso aqui tá ativo. De alguma forma isso aqui tá ativo, tá? Mesmo com o domo estando desligado, a construção lá dentro tá ativa. Por isso que tá consumindo energia agora. Que interessante, inclusive. Bem interessante. Galera, exclamação loja aí pra vocês ficarem por dentro. O que que dá pra fazer? Oh, não! Quem que tá partindo? Você no quê? Botânico, obviamente. Ok, whatever. Tchau. Tá bom de botânico. Tá tranquilo. Pode ser que ele apareça pra você. É, então. Colônios chegando. Beleza. Como assim? They are sick. What the fuck? Galera, trocou. Eu vou continuar oferecendo. Tá de boa. Drones com carga pesada aqui? Sério? Uau. Funcionam os drones aqui. Acho que oito tá bom, né? Mas o que oito não precisa. Não entendo. Ah, você tá com carga pesada. Você tá construindo agora. Depois eu sumi. O ônus chegando. Boa. Chega aí que é nóis. Do ônus com carga pesada. Missão Internacional de Marte já deixou os negócios aqui. Por enquanto é isso. Eu tenho trabalhadores aqui. Tá produzindo um pouquinho de polímero. Maravilhoso. Produção por sol. Tá interessante. E aqui... Galeria de Arte. Loja de Eletrônico. Tem pessoas trabalhando. Tá tranquilo. Aqui falta... Cientista. Deixa eu colocar inclusive que eu só quero cientistas aqui. Beleza. E outra coisa que nós... Ah, não. Por enquanto é isso. É. Eu preciso de engenheiros e cientistas agora. Basicamente é preciso de engenheiros e cientistas. Como assim? What the fuck? O que você é? Outro botânico? Porra, tá zoando. Why? Nenhuma construção de serviço. Cara. Acabou de chegar um monte de gente. Como assim? Nenhuma construção de serviço. Olha aqui. Tá zoando. E aí? Tá pronto? Quase. Tem um pouquinho de exportação aqui ainda pra acontecer. E já pode ir pra casa, na verdade. Pode ir pra casa. Não, não, não. Aborte sequência. Deixa... Deixa descarregar aí pra... Cadê os dronezinhos descarregando aí? Eles deveriam estar trabalhando aqui melhor, viu? Deveria estar trabalhando aqui melhor. Quantos drones tem aqui? Cinco. Ah, tá de boa. Não dá pra fazer muito melhor que isso, não. Inclusive, vamos olhar nas tecnologias aqui que nós estamos pesquisando. Cara, eu preciso começar a pesquisar as coisas de terraformação. Isso... Isso é um fato. Mas é que tem... Vamos pegar isso aqui, hein? Médicos, não. Instituto Hopkins. Cara, Instituto Hopkins seria insano de bom. É muito caro. Vou esperar um pouquinho. Pressão de drones. Eu não tô precisando fazer drones por enquanto. A coladora atômica já tá. Repção de poeira. Repção de poeira atualmente. Poeira, quando fechado, resultado de menor frequência de manutenção. Isso aqui também é bom. Tá, por enquanto é isso. Isso aqui também seria maravilhoso pegar. Porque eu tenho um lugar ali com fazendas e tudo mais. Isso aqui é bom também. Domos básicos, micro domos e domos em barril. De conforto aprimorado. Uau, tem muita coisa pra gente pegar. Tecnologia é insano, galera. Você quer tudo. É tipo isso. Tá. Produção de tecnologia não tá terrível. Poderia ser melhor? Poderia. Ah, eu preciso de um cara de segurança aqui também, né? Verdade. Eventualmente a gente ativa esse domo aqui. Por enquanto, não. Apesar dele já tá consumindo coisas. Ah, tudo bem. Acumulador atômico. Lindo. Tipo, lindo, lindo. Cadê o fucking acumulador? Cadê? Ok. Acumulador atômico custa 2 de polímero, mas... Eu realmente acho que vale a pena. Vamos colocar aqui, galera. Vamos criar esse negócio aqui. Tem polímero por aqui? Não, né? O polímero tá do outro lado. Tá em todos os outros lados do universo, menos ali. Yay. Construindo o lugar certo. O cara ainda tá com saudade da terra. É, esse cara vai embora, provavelmente. Provavelmente vai embora. Você tô escaneado sem nada. Construção inoperante. Tranquilo. Espera, o que? Por que você tá no inoperante? Ah, você tá com muito concreto. Eu tenho uma quantidade insana de concreto. Cadê meu transporter? Resources are low. Transporter tá aqui. Eu gostaria... Se eu pegasse metal e trouxesse pra cá. Só vai. Uou! Tô com bem pouca eletrônica, hein, galera. De novo. Tá. Vamos pedir uma cápsula da terra. E vamos pegar um monte de eletrônico. Um monte de peste de maquinário. Pronto. Só isso que eu quero. É, é isso. Só vai. A gente vai precisar disso eventualmente. Tem mais recursos? Sem. Tá pronto. Pode ir embora pra casa, vai. Cara, ainda tem coisa ali pra tirar. Ó, drone. Tá zoando, pô. Hello there. Seja bem-vindo, seu Gustavo. Obrigado pelo follow, meu querido. Tamo junto. Isso aqui tá lotado? Ah, isso aqui tá lotado de alimento. Bom, isso explica. Vou colocar outra... Vou colocar outra... Outro armazém aqui. What? Por que eu não posso usar armazém? Tá zoando, pô? Pronto, tira esses negócios dali e coloca ali. Pronto. Vai pra terra, vai. O que que rolou? Falha no lançamento do foguete. Seja espacial, adial. Lançamento do padrão de rotina. Menos 5 de ânimo por 2 sóis. Faremos uma checagem. Eu preciso de 5 negócios por coisa. Não rola. Especialistas estão satisfeitos? É suficiente pra mim. Oh, God. Tá, vamos tirar o ânimo aqui. Yes. O que é menos 5 de ânimo? O que é 5 de ânimo? Turista partiu. Beleza. Esqueceu de deixar a grana. E é isso. Seja bem-vindo, seu Flamengo P5. Obrigado pelo fórum, meu querido. Tamo junto. Vamos lá, galera. Vamos buscar mais gente, tá? Nossa capsulazinha tá chegando ali com bastante eletrônico. Talvez eu devesse começar a pedir eletrônico. Cadê? Eu quero eletrônico. E ofereço concreto. É isso. Nossa capsula chegou. Deixa ela vir pra cá. Oxe, tem drone com carga pesada. Como que você tá com carga pesada? Não faz nem sentido você tá com carga pesada. Mais um drone aí. Desmontar isso aqui pra pegar recursos. A galera vai pegando os recursos e colocando os nossos armazéns agora. Tá de boa. Esse domo aqui tá pronto pra ser utilizado. Eu preciso de um segurança. Eu preciso que esse complexo aqui também fique pronto. Tá ficando pronto, ok? Tá de boa. Esse domo aqui tá prontinho. A gente pode começar a explorar esses metais aqui. Pode explorar... Cara, nem precisa. Eu tô com muito concreto. O que seria lindo, seria bem interessante, é começar a produzir um domo nessa região aqui pra pegar isso aqui. E outro domo nessa região aqui pra pegar isso aqui. Essas coisas aqui seriam interessantes de pegar. Mediana, tem água. Isso aqui tá profundo, provavelmente. Enquanto é isso. Algumas construções aqui ainda operantes. Tudo isso foi embora. E a missão internacional de Marte tá dando aquilo ali. Eu quero. Vamos mandar. É nóis. Pode trazer. Concreto por polímero? Com certeza. Por favor. Cara, cadê meus eletrônicos? What? Eu não tinha comprado um monte de eletrônico agora. Cadê? Sei lá. Sei lá. Esse cara tá voltando pra terra. E esse cara tá fazendo um belo comércio com a gente. Galera, chegou aqui. Os caras vão abastecer, provavelmente. Tá de boa. Tem concreto por aqui? Não, né? Eu vou colocar... Um armazenzinho aqui de concreto. Por que raio de motivo eu não posso colocar você aqui? Tem que ser depósito agora, é isso? Vou colocar concreto aqui, boa. Mais 800 bilhões. Boa com a nossa exportação. A Europa escaneou uma anomalia planetária, tá de boa. Anunciamento. Setor escaneado. Um monte de lugar sem funcionar. É, eu preciso de um monte de gente sem especialidade. Essa é a verdade. Preciso de um monte de gente sem especialidade pra galera não ficar triste. O que você quer? Uou. Insano. 1550 de tecnologia por aquilo ali. Valeu, deu pena. Ok, nosso foguete chegou lá. Eu tenho espaço pra mais quantas pessoas? 44. Ok. O que eu preciso, galera? Vamos olhar aqui. Eu preciso de cientista. Preciso de cientista. Eu preciso de engenheiros. Eu preciso de um segurança. Um segurança. Cientistas, engenheiros, seguranças. Um segurança e pessoas sem especialização. É isso que a gente precisa. Passageiro. Três cientistas, engenheiros, botânico eu não preciso. Botânico não. Deixa o coisa vir. Vários engenheiros. Eu tenho três cientistas, ok. E eu quero pessoas sem especialização. Trabalhador compulsivo, jogador. Hippie entusiasta, pode ser. Se é engenheiros e apostador, não. Sobrevivente, boa. Ok. Então, basicamente isso. Só vem. Lancei. Ok. Há doze passageiros a bordo. Mas só há espaço pra... O que? Não, lança de qualquer forma. Tá zoando, pô. Não há espaço só pra isso, não. Deixa eu ativar aqui, ó. Deixa o negócio funcionar. Uau. A quantidade de energia que a gente tá perdendo. Eu só tenho 560 armazenado. Mesmo com você? Rendimento máximo, 100 e tal. Produção de energia, 74. A demanda é 120. E o armazenado ali não tá sendo exatamente o suficiente. Vamos ver durante o dia, galera. Vamos ver durante o dia. Mas menos 46 da noite me assusta. Cadê? Abre aí, painel solar, por favor. Ok? Doze só. Uou. Ah, vamos fazer mais uns painéis solares, né? Um, dois, três. Quatro. Um, dois, três. Constrói. Painéis solares são bons, galera. Porque ele gasta metal como manutenção, tá vendo? Essas turbinas aqui, elas gastam peça de maquinário. Então, no geral, você não quer construir muitas dessas aqui. Não vale a pena. Certo? E por isso que eu priorizo os painéis solares ao invés dessas peças aqui. Basicamente isso, tá bom? Galera, é o seguinte. Eu vou encerrar esse episódio. E no próximo episódio vão chegar nossos passageiros. Provavelmente eu vou ter que pedir mais algumas coisas da Terra. Vou ter que pedir alguns eletrônicos aqui que tá faltando. Mas que eu apresentei vocês comigo. Aquele abraço do ar. E até mais. Tchau, tchau. Tchau.